Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. É com muito goste que nós vamos dar início à primeira conversa de poesia que é de CCD. A pessoa que nos vai ajudar a levar a poesia a todos, Arnaldo Trindade, que sai aqui conosco hoje. O que é que eu ia dizer? Arnaldo Trindade nasceu no Porto e nada melhor do que o Porto que atrás, para começarmos. A poesia, desde muito novo, a poesia está presente na vida, através dos professores da escola, que deixavam com o bichinho para depois começar a criar. Foi o fundador do Orfeu, da discográfica, e conseguiu gravar e privar os maiores nomes da música e da poesia em Portugal. Hoje também escreve, já editou dois livros. E vamos ter, como eu também, acompanhar Romy e Pedro, que vão ajudar a arrancar com as nossas conversas de poesia hoje. Uma salva de palmas para vocês. Vamos começar. Muito obrigado, Arnaldo. De nada. É um prazer estar aqui, falar sobre poesia. Até o tempo está bonito com a poesia, não é? Está assim dizendo, não é? E, portanto, eu vou começar a falar daquilo que eu entendo do que é poesia. Em primeiro lugar, eu acho que a poesia não se aprende. Mas, aprende-se a gostar, ouvindo-a, lendo-a, dela falando, sobretudo amando-a. A poesia entra para os mozes, mas entra a quem tiver a sensibilidade para a receber. E o poeta é um simples agente catalítico. Eu vou dizer, para começarmos e entrar no ambiente de poesia, é um poema que eu escrevi neste segundo livro, em que digo que a poesia não se aprende. Poesia não se aprende, nem na escola, nem na universidade, não há faculdade de poesia. Há a felicidade de se nascer com o dom de em si levar, como poeta de alma sublime, em corpo rejeitado até ao suicídio. Ou no disperso em interónimos, afogados em absintos. Ou estigmatizados no dedo do amor proibido. Ou no narcísico, maníaco, admirável, ao espelho de Dorian Gray. Ou então dividido, o amor que havia entre Deus e o viado. Ou ainda da má ventureza, como rocha sem cinzel, acre, como torres do dobro. Ou itéria, como a tralusa, deusa helénica, de sabedoria, cada palavra sendo água, de rio, mar, da natureza, envolvendo-nos em beleza. E também os poetas ignorados, como que usou reinventar o amor, o dê-lhe o ar repetindo, oubo-do-chagrão, e o no fenêtre ouvert, e o no fenêtre l'éclairé. Poeta sim, professores editados, ensinando a toda a gente, de modo claro e urgente, que vale a poesia. Um sendo humanista, mas sobretudo de entranhado amor à terra e seus juros. O outro, companheiro de pessoa, sacaneiro, e todos os andantes de Orfeu. Ou aquele poeta discreto, refletido, emergindo da rusticidade banal, vivendo em Parnaso, São João de Betão. Para ser poeta, é preciso não ser poeta. E não acatar-se, exprimir-se sem sentimentos mitigados. Agora, pela poesia, liberta-os. Participar-se em reservas no trajeto de existência. E para as folhas, nuas e virgens, pôr as palavras certas da brancura de um alvo de papel. Isto é que é o meu amigo que eu tenho feito. A minha amiga Romy vai falar sobre a palavra. Vou dizer. Tudo o que você quiser, sim, senhor, mas são as palavras que cantam, que sobem e descem. Prosterno-me diante delas. Amo-as, abraço-as, persigo-as, mordo-as, derreto-as. Amo tanto as palavras, as inesperadas, as que glutonamente se amontoam, se espreitam, até que de súbito caem. Vocábulos amados, brilham como pedras de cores, saltam como irisados peixes, são espuma, rio, metal, orvano. Persigo-as, algumas palavras. São tão belas que quero pô-las a todas no meu poema. Agarro-as em voo quando andam a adejar e caço-as, limpo-as, descasco-as. Preparo-as diante do prato, sinto-as cristalinas, vibrantes, agúrneas, vegetais, oleosas, como frutas, como algas, como ágatas, como azeitonas. E então revolvo-as, agito-as, bêbolas, tráguas, tritúro-as, alíndo-as, liberto-as. Deixo-as como estalactitos no meu poema, como pedacinhos de madeira polida, como carvão, como restos de naufrágio presentes-me das ondas. Tudo está na palavra. confereço de Pablo Nanula no livro Confesso que Digo. Quando eu disse que não há faculdade de poesia, não quero dizer que não haja professores de poesia. Eu, prova evidente que no liceu, andando numa disciplina de ciências, para ciências, para seguir o curso de engenharia, tive a sorte no primeiro, no terceiro, quarto e quinto ano, que é hoje, não sei qual é, mas acho que é 10 no segundo, 10 no segundo, é o curso geral dos liceus. Tive a sorte, o privilégio de, como professor de português, um senhor chamado António Coveira. É capaz de não dizer nada que é o António Coveira. António Coveira fez parte do Alfeu. Era amigo íntimo de Fernando Pessoa e do Márcio Sacaneiro. Portanto, ele, em vez de nos obrigar a dividir as orações nos rosíadas, que fazia com que nós odiássemos os rosíadas para a vida inteira, dividíamos as orações com certeza nos outros textos e dizíamos que pois díam, quer dizer, nós com 14, 15 anos estávamos a dizer Sacaneiro e Fran Pessoa e outros. Numa altura que nem havia ainda nos livros deles nas livrarias o Fran Pessoa morreu em 1935, só com um livro editado, só com concorreu a um concurso literário que perdeu com esse lugar, o primeiro que gostava quem é, que me obstruiu, e ficou, de facto, o único livro editado e mesmo esse não havia a venda, não é? Portanto, eu posso dizer que nós fomos os precursores do conhecimento dos grandes poetas de Orfeu. E foram nos outros, foram nos presencistas, Miguel Torgas, Zé Régio, Alberto Serpa, e no fim do curso, que era o curso de Liceus, que era o quinto ano na altura, fomos, em vez de ir, como agora vão, para a Espanha, fomos a São João do Gatão, São João do Gatão, à casa do grande Teixeira de Pasquais. Teixeira de Pasquais, hoje o Simão é muito conhecido, infelizmente, é um grande poeta. Um dos professores da poesia moderna, assim como o outro, nobre, assim como o desculpem, só que perdi-me aqui, era um dos meus apontamentos, como Antônio Novo, como César o Verde, Camilo Pessanha, e outros conhecidíssimos, que é o Gomes Leal. O Gomes Leal é um grande poeta, praticamente ninguém conhece, não há livros, não há nada. E eu, numa altura, quando me dava bastante bem com o Jean de Andrade, ele indicou quatro poemas dele, que são autenticos, poemas modernos, o Gomes Leal é extraordinário, não é? É uma, temos que o ressuscitar. Portanto, nós fomos ao TG Vascoais e ele foi muito simpático. Ofereceu-nos um ótimo vinho dele, que é o Amarante, portanto, não é um vinho verdito, excelente, que ainda hoje é excelente, e ofereceu-nos um lanche maravilhoso a 30 meninos de 15 anos, de broa, presunto e azeitonas. Eu ainda vou agora comprar o vinho a larga, então, e está lá um bisneto, sobrinho, e ele chamou o dia a mente dele, quando eu perguntei a este pormenor, e ela disse assim, o que é? O meu trigo, o outro, o outro, o outro, eu vos estudo. Eu não fone! Bom, é de facto que ele viu-nos pessoas interessadíssimas na poesia, e foi simpático e temos de comer, e bem. Depois, claro, com esta vontade de conhecer, do conhecimento, tive outro grande professor no liceu, também, que é o doutor Oscar Lopes, o que é que toda a gente conhece o doutor Oscar Lopes. O doutor Oscar Lopes, hoje, está a fazer cem anos, por cem anos, e que tem havido várias, várias eventos, que são mais que justos, sabia conduzir os seus alunos, e que, outro, que nos curiou essa vontade. E mais, ele fez partes. Ele orientou-me para fazer o futuro antologia da poesia portuguesa, que está aí, alguns dos primeiros discos, em que fui eu o grande promotor de ajuda para ter o conhecimento, e mais. E foi ele que me deu o contacto com os poetas. E o primeiro, ele disse-me assim, se conseguires, o Miguel Torra, os outros vão todos atrás. Porque o Miguel Torra era conhecido, que nem sequer dava o motor, era para ninguém. E assim fui, fui com um fiel. Eu estava cá em férias em Miramar, na casa do do compado, um homem que era o dono da voga protetor, numa fábrica de comida para a imagem mágica, e eu dirigia-me lá, com 21 anos, ou o quê, vai por aí. E batei à porta, e apareceu-me o Torra, um dos meus heróis, Torra. Os diários deles é, consulavam qualquer pessoa. e ele, talvez por minha idade, talvez pela carta de apresentação, ouviu-me. E eu contei-me, está a ver, o senhor, o que seria, hoje, estamos a ouvir aqui o Fram Pessoa, ou até o Camões, se houvesse discos na altura. E de lá vem uma que os poetas têm esse grande defeito. Vivem para a eternidade. E ele vislumbrou a possibilidade da eternidade. E achou-me da piada, mas disse-me assim, e como é que eu vou? Controlar a venda dos discos. Quer ou comerciado na altura? Vão, eu tive um rasgo e disse assim, é muito fácil, o seu autor assina as etiquetas e controla cada etiqueta que você assina e eu pago no Royalty. Pronto, fez-se luz, gravou o primeiro discórdio, porque está aí a capa, e depois foram os outros outros atrás, como disse o Dr. Oscar Lopes. Também, depois foi o Alberto Ovo. Alberto Ovo, eu fui um professor de inglês e que sabia muito português, era poeta, era professor de inglês no Instituto Comercial do Porto, ali na rua entre paredes, e foi, Deus, eu vou ser meu amigo. De tal maneira, quando eu gostei de falar o Marinho, Marinho, o grande conjunto italiano, aqui no Coliseu, demos três fatais que juntaram a sala, e o Marinho disse assim, eu não gosto tanto do Porto, arranja-me um poeta que escreve um poeta. Ele disse, oh Dr. Ovo, queres que a ver? Ele escreveu o Chão Porto, que na altura foi um grande sucesso. Tanto sucesso, que até teve a sorte de fazer um lado de ver de um grande gesto internacional que é o Tintarela de Ilumna, portanto o Dr. Ovo ganhou muito dinheiro com isso, mas não quis gastar só assim. Fomos a ter as falhas de Valência, ali na rua dele, a minha mulher não pôde ir porque estava grávida do nosso filho, e foi por aí fora. Mas não é que a gente depois chegou a Madrid, começámos a ver museus, fomos ao Prado, vemos o Goia, aquela série negra do Goia, que é também o começo da pintura moderna, e tínhamos lá muito tempo, e depois fomos visitar mais museus, e depois fomos a Toledo ver o Algreco, o Algreco só se pode ver com esta cor, o cinzento, não, e Toledo não é mais cinzento, é tudo cinzento, até as perdiças são cinzentas, mas estão a terrar, estão tristes as perdiças cinzentas. E então fomos lá, e o que é certo é que demorou mais tempo e as falhas tinham acabado, portanto voltámos, e portanto foi interessante, valeu a pena o Chau Porto por causa desse assunto. Isto é tudo poesia, não é? Não há nenhuma. Portanto, porquê que os poetas são bons a dizer os sujeitos? Eu falei com a Palmeira um bocadinho, exatamente, falei com a Palmeira um bocadinho, e não há nenhuma que normalmente as dizem mal a poesia. E eu tenho as perguntas, mas não é isto que interessa, é a maneira como eles querem que se diga a poesia, para além de não saberem, mas tem um ritmo e tem a ideia, porque é que eles escreveram um certo poema? Eles é que sabem, acho eu. Portanto, o caso que é evidente que é do Zé Régio, Cântico Negro, onde eu gravei, às manhã, porque na altura gravávamos, eu tinha uma loja em frente ao Majestique, em Santa Catarina, e só desgravava depois das duas da manhã quando terminavam os elétricos, senão não havia um ruído, não se não havia gravado. E às duas da manhã, ele estava a dizer o Cântico Negro, e eu achava que estava um bocado de manoporte. E diz, eu sou, eu não é capaz de dar um bocado mais nele a fazer isto, ou o quê? O que é que eu guerre como o João Vilaré? Isso é histriónico, isso não é para o teatro, não sei o quê. E, de facto, sempre assim, hoje em dia, quando eu ouço o Cântico Negro, o Cântico Negro, vejo, e ele é que tem a razão, ele ou outro sabia, é um poema, de facto, é um poema intimista, é um poema que não se deve ser errado, deve ser murmurado, deve ser vivido. E, portanto, vamos, exatamente, começar com esta parte do José Régio, que são os dois poetas que eu construí hoje, porque, ambos foram meus amigos, conviví-me muito com eles, conheço-me muito, tanto José Régio como o Daniel Filipe. E são interessantes, porque são dois padrões totalmente diferentes. O Daniel Filipe era um indivíduo aberto, que vibrava, e a escrita dele era maravilhosa, porque ele jogava com as palavras, e com intensidade, e, por exemplo, neste poema, como eu vou dizer, daqui a bocadinho, a invenção do amor é extraordinária, porque se nota a força do amor, na altura era muito difícil, isto foi durante a ditadura, até era difícil, um homem e uma mulher encontrar-se num bar do hotel numa tarde de chuva, entre duas de conversa, e a parte política que não se podia fazer nada, que era exatamente a força do regime anterior, que queriam declarar as pessoas e que não o conseguiram. Portanto, vamos começar com José Régio. Eu pedia à Romy que falasse sobre, se falasse, dissesse, com José Régio. O poema chama-se O Poeta Doido, o Vital, e a Santa Morta. Era uma vez um poeta que vivia num castelo, num castelo abandonado, povoado só de medos. Um castelo com portões que nunca abriam e outros que abriam sem ninguém os ir abrindo, e onde os ventos dominavam e de onde os corvos saíam para almoços que faziam de mendigos que caíam lá nos fossos. havia no castelo, ao fim de um corredor, um corredor grande, grande, frio, frio, com abóbadas sonoras como poços, um vitral. É um vitral singular. e é bem verdade que ninguém sabia o que ali fazia ao fim daquele corredor, naquela parede ao fundo, aquele vitral baço e quase já sem cor. Nem o poeta o sabia. Nem o poeta o sabia, muito embora noite e dia meditasse no vitral quase sem cor, que estava para ali na sombra do fundo do corredor, com o ar de quem aguardasse. Quando, a meio da noite, o poeta acordava, levantava-se e até dia delirava. Era a hora do medo e passeava delirando pelos longos corredores, descia às escadarias, corria às salas. Sobre os seus pés as sombras deslizavam. Pelos recantos os fantasmas encolhiam-se e, devagar, bem devagar, no escuro, portões abriam-se e fechavam-se e giravam sem rumor. O poeta só parava diante do tal vitral ao fim do tal corredor e sonhava. Sonhava que, para lá, daqueles doirados velhos, daqueles roxos mordidos, que morriam sobre um fundo espesso e negro, havia, mas que abria, qualquer coisa bem ao perto, que o chamava de tão longe. E, mudo, ali ficava até ser dia, enquanto os ventos lá fora fingiam mortos a rir, enquanto as sombras passavam, enquanto os portões rondavam, sem ninguém os ir abrir. Mas, um dia, eis ao menos o que dizem, o poeta endoideceu e, fosse Deus que o chamasse, o diabo que o deu, não sei, sei que, uma noite, a horas desconformes, o doido levantou-se, nu e lívido, com os cabelos todos e revoltos, a boca imóvel como as das estátuas, os olhos fixos, sonângulos, enormes. Pegou no achote, desceu, escada a escada, amuda a escadaria, seguiu pelo corredor. Em de redor, as sombras doidas esboaçavam contra os muros. Lá, muito longe, o vento era um gemido que morria. Ao fim do tal corredor, havia o tal vitral e, de golpe, como de um voo em linha reta, o poeta doido irguiu-se contra ele direito como uma seta. A cabeça ficou dentro, o corpo ficou de fora e os verdes, os lilases, os vermelhos da vidraça laivaram-se de sangue que manava e que fazia nas lágeas do corredor um rio que não se cabe. Mas, num instante em que morria, abrindo os olhos, olhos de tentação divina e demoníaca, o poeta pôde ver e viu. Viu que, por trás do vitral baço, havia um nicho feito muro, dentro, iluminando-o escuro, de pé sobre tesouros e tesouros, estava certo cadáver de uma santa que foi embalsamada há muitos séculos. E a santa que o esperava despertou e, subindo-se e curvando-se, beijou a cabeça de bolada. Os arranjos não dizia tão bem como o dizia. Os arranjos fazia parte do grupo Presença. Com ele, os dois principais colegas na fazia eram Miguel Torra, e o Alberto Cepa. Miguel Torra, um dos maiores portugueses, e o Alberto Cepa, não tão grande, mas muito interessante. E é pena também que a obra dele não seja conhecida. Tem coisas muito interessantes, sobretudo umas poemas que ele fez em Paris, muito bonitos. E o povo, eu gosto imenso do Alberto Cepa, porque é uma pessoa inventadora, uma pessoa. e foi ele que me ajudou na prospeção do mercado da altura. Não havia mercado para a poesia. Havia mesmo o princípio de tudo. E então fomos a Lisboa com os discos, mostrar às livrarias, foi uma grande surpresa. E foi muito bom, porque ele era um ótimo companheiro. e depois com ele tive a sorte de conhecer uma data de poetas lisboetas e que me deu um prazer. Claro, de facto, um conhecimento de muita gente, não só poeta, mas projetadores, que deu também o seguimento a esta obra de poesia, também a uma antologia dos projetadores portugueses, em que se tem incluído a Cris Ribeiro, o Ferreira de Castro, o José Luís Miguel, que é um grande contista, que não existe praticamente hoje os livros dele, que é uma outra falha. E Portugal está falho de contistas. Há muitos poucos contistas que eu conheço os melhores. É o Miguel Torno, é o Luís Monteiro e o Jô de Ares e é muito interessante que é de Fica o Barmelo e Silva, que sobretudo tem contos de fantasmas, fantásticos, foi muito interessante. Portanto, o iniciaste a ele toda, não é? E conheci os críticos e foi muito agradável. E fiz graças ao Alberto Seto, que era um homem do mundo, era um indivíduo muito ligado ao Janeiro, o Manuel Pinto Azevedo, porque nessa altura havia mecenas da poesia, um deles era o Manuel Pinto, o Manuel Pinto, o dono do Janeiro, não é? Por isso que ele era de mecenas, ele era também industrial, de texto, ele era muito interessante. Ele tinha um clube, um grupo, em que se reuniam todas as segundas-feiras à noite, no restaurante escondidinho, que era o Passo Manuel, que era um restaurante de referência. e nessa altura quem fazia parte? Olha, era o José Regio, o Alberto Serpa, era o... o Ribeiro, o irmão do Ribeirinho, ele era também o Manuel... o Antonio Novos Ribeirinho, o Antonio Novos Ribeirinho, exatamente, que essa era também pregada, pregada não, era cobrador do Janeiro, o Manuel da Oliveira, um cineasta, e era eu o mais novo, que eles tomaram conta de mim, por uma simpatia, e assisti, de facto, aquelas conversas maravilhosas, sobre política, sobre pintura, sobre arte, sobre essas coisas todas, que de gente que sabia. Portanto, enriqueceu a minha vida. Não há nenhuma que... Hoje, as tatuas já não são as mesmas coisas, não sei, também, não há tantos mecenos como isso. E faz, e faz e falta, porque o Estado ainda não tomou conta desse lugar. Portanto, continuando, José Régio, eu vou procurar, eu também não sou dizer, aqui com a Romero, sou um simples, sou um simples leitor, e que vou dizer, como o José Régio dizia. O que é que eu tenho? Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo os raços, e surros, de que seria bom que eu os ouvisse, quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com os olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e com os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade. não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que o busco, saber, nenhum de vós responde, por que me repetires, venho por aqui. Perfiro escorrar nos meus coronacentos, redemunhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se havia o mundo, foi só para desflorar, florestas virgens, e desenhar com os próprios pés, na areia inexplorada. O mais que faço, não vale nada. como, pois, sereis vós, que me dareis machados, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos. Corro nas vossas veias, sangue velhos usa vós, e vós amais o que é fácil. Eu amo longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes e os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias e tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um faço, arder na minha descura, e sinto espuma e sangue e cante com os lábios. Deus e o Diabo é que me guiam, mais que ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o Diabo. não há que ninguém me vê piadosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida me veio da voz que se lutou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Aplausos 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 Obrigada.